Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nós vamos agora a nossa reflexão da noite o Senhor nos deu vida e vitória e mais este dia e vamos a nossa reflexão da noite esta noite vai ser uma noite abençoada em nome de Jesus e o tema da nossa reflexão da noite é que seja compassivo aqui no Evangelho de Mateus capítulo 18 verso 33 diz não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também eu me compadeci de ti e é justamente esta atitude que nós precisamos ter sermos compassivos assim como o Senhor ele é compassivo para conosco como o Senhor ele tem compaixão para nossa vida tenhamos também esse espírito perdoador compassivo e misericordioso para com o nosso próximo não venhamos a viver alimentando sentimentos de rancor negativos que não irão nos fazer bem antes olhemos sempre para a misericórdia de Deus para como o Senhor é compassivo conosco e assim sejamos compassivos para com o nosso próximo amém? guardemos essa palavra em nossa vida nesta noite tenha uma boa noite durma em paz na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo e de manhãzinha já estaremos aí juntos com o nosso devocional do peregrino rumo ao céu Deus abençoe a todos tenha uma noite abençoada em nome de Jesus até amanhã de manhã tchau tchau